Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Urbismático, o canal mais galdera aqui do YouTube, mas que barbaridade, tchê! Bom pessoal, falo com vocês diretamente em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, e também já quero trazer uma satisfação para vocês aí, que eu estou há 4 dias sem colocar vídeos, nós estamos colocando alguns móveis novos no escritório, remodelando um pouco aqui, e estamos voltando com tudo com os vídeos, pessoal, os anúncios do meu grupo do Telegram, eu tenho 2.500 pessoas lá que compram moedas de mim, tu pode estar clicando no primeiro link na descrição, participando desse grupo que só tem gente buena, tchê! Ma que barbaridade! E você também vai poder estar comprando com certificado de garantia em cada moeda, tá bom pessoal? Então hoje o vídeo está sensacional, uma moeda incrível que eu vou mostrar para vocês, que vale muita grana e vocês vão estar aprendendo a identificar hoje aqui nesse vídeo. Então assiste até o final, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, e não se esquece de comentar aí embaixo com a hashtag 300 mil inscritos para concorrer a brindes, né? A sequência estava 100.000. Também quero estar mostrando quem foi o ganhador da moeda do coração, lembra? Sábado passado, que eu fiquei de mostrar, quem mais deu like no seu comentário, eu vou mostrar agora para vocês quem foi o ganhador aí, tá bom? Aqui pessoal, olha que maravilha, essa aqui foi do vídeo passado, né? A um real aqui do judô, maravilhosa, maravilhosa, já mostrei o valor dela. Agora essa aqui pessoal, olha aqui, núcleo vazado. Essa é uma das anomalias mais procuradas, não só no Brasil, mas no mundo por colecionadores. Preste atenção quando você pegar suas moedas de troco. Esse defeito, essa anomalia chama-se núcleo vazado. Vazou o núcleo pessoal, formando esse efeito maravilhosa da moeda. Vou dar um zoom para vocês acompanharem. Olha o que é isso pessoal, coisa linda. Para quem colecionou anomalias sabe muito bem do que eu estou falando. Então essa é a novidade do canal hoje. Essa é a moeda rara de hoje. E você pode estar conferindo as suas moedas de troco, tá pessoal? Agora fiquem ligados que eu vou anunciar o brinde de hoje para o comentário que recebe mais curtida. Vou anunciar o ganhador da moeda do coração e vou anunciar o brinde de hoje. Fique aí, assista até o final, deixe seu like, ajude o canal a crescer. Porque essas raridades você só encontra aqui no canal Mundo Nunes Match com exclusividade, ok? Forte abraço a todos vocês, fiquem na paz. Se falamos aí, até mais, tchau, tchau. Bom pessoal, estava verificando aqui então, o ganhador foi José Carlos Carmes. Eu tenho 260 comentários, fui ver se tinha algum com mais curtida que o dele. E ele bateu, está aqui o comentário dele, ó, plim, 93 curtidas. Ele foi o ganhador da moeda do coração. É só entrar no grupo aqui no link na descrição, me chamar no privado. E a gente vai estar encaminhando a moeda para ele, tá bom pessoal? Mas o vídeo de hoje eu fico triste e também vou ganhar um belo brinde, tá? Que vai ser, é uma semana, então hoje é sexta-feira, quinta-feira, vai ser para quinta-feira que vem, tá pessoal? Que eu vou anunciar o ganhador. Então tem uma semana para compartilhar o link desse vídeo e pedir para as pessoas, teus amigos, familiares, curtir o seu comentário. Porque o comentário que tiver mais curtida que esse aqui, ó, também vai levar esse catálogo enciclopédia de brinde. Eu vendo ele, pessoal, a 60 reais, ok? Ele é lançamento em 2020, acabou de chegar essa semana aqui em casa. O canal Mundo Numismático patrocina, né, o catálogo enciclopédia americano. E é uma verdadeira aula, pessoal, tá? Sobre quarter dollars estados e quarter dollar parques, ok? Conta toda a história de quando começou a iniciativa americana de lançar essas moedas em 1999. Conta a história de cada estado americano, por que que eles escolheram determinada imagem no seu anverso, por que que eles escolheram aquela imagem, né, que símbolo aquilo tem para o estado americano. Então você vai estar podendo estudar sobre os 50 estados, mais os parques. É muito interessante, pessoal, tá? Não deixe de adquirir. Esse vai de brinde para o comentário que receber mais curtida. E você pode entrar no meu grupo e comprar ele por 60 reais. É muito barato e muita informação boa. Vamos ao vídeo, vamos à moeda rapidão, né, para você estar curtindo aí, olha só.